Incrível a tua cabeça, que boa palavra ouvimos hoje Eu não sei você, mas eu estou saindo daqui com muito mais fé Vocês que vieram à frente, estendam as mãos assim abertas, nós vamos orar com vocês Você que ainda não veio na frente, mas sabe que precisa Querido, querido você precisa Pastor pregando aqui, falando em ti, serão benditas todas as famílias da terra Nós temos através da descendência de Abraão, nós temos o Cristo Nós temos o petróleo, porque são filhos de Abraão Nós temos a invenção do automóvel, porque quando o mundo faliu, inventaram o automóvel Quando o mundo faliu de novo, um judeu foi lá e inventou as telecomunicações Quando o mundo foi falir de novo, um filho de judeu, um judeu, Edson, inventou eletricidade E todas as invenções que dão dinheiro, lucro, renda, para o mundo todo 99% vieram de um judeu Dos descendentes de Abraão Que Deus está falando com você é muito grande Porque você quer teu negócio Porque você quer tua empresa Porque você não está conseguindo nada na faculdade Porque você está no meio do curso, já desistiu do curso, não quer falar para o pai, não quer falar para a mãe Mas hoje Deus mandou você crer Hoje Deus mandou você acreditar E Deus começou a falar isso com você, desde o começo Trouxe aqui uma irmã que contou Que não sabia o que ia ser da vida dela Entrando na igreja grávida de um ano e cinco meses E sem saber o que ia ser do futuro da vida dela Mas há um Deus no céu que falou com o doce Porque hoje poderosa é Deus Eu senti o amor de Deus na palavra de Deus aqui hoje E você pode pensar Mas irmão, pastor pregou Pastor irmão, pastor não é pastor, pastor é anjo E deixa eu te contar um segredo de Abraão Contar um segredo de Abraão Quem mandou matar Isaac foi Deus Mas quem mandou não matar? Foi um anjo Deus hoje usou um anjo da igreja para falar Quem mandou matar foi Deus Mas quem mandou não matar foi o anjo E porque ouviram o anjo E porque Abraão ouviu o anjo Ele teve um encontro com o cordeiro Meu irmão, se você ouviu hoje a voz de Deus Através da palavra de Deus Que saiu desse altar Você vai sair daqui com um encontro maravilhoso com Jesus Cristo Estenda as suas mãos Bendito Deus, eterno Pai Alamashuramassai Quero te agradecer pela tua palavra ao meu coração Quero te agradecer a tua palavra à minha necessidade Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus Ao meu ânimo, às minhas energias, à minha vontade Alamashuramassai Quero te agradecer a tua palavra que renova as minhas forças Que me colocam na direção, Alamashuramassai Alamashuramassai Não somente a mim, mas a toda tua igreja Quero te agradecer porque a tua palavra é viva É eficaz, é poderosa Tua palavra é espírito e é vida Alamashuramassai Por isso a tua vida está presente aqui nesta casa Nós sentimos o teu Espírito Santo Nós sentimos o teu poder Nós sentimos a tua grandeza Nós sentimos a tua unção, Senhor Nós estamos sentindo também agora A vitória de cada irmão Cada irmão que aqui está Segundo Esses irmãos que vieram aqui à frente Cada um deles tem um desejo Uma demanda, uma condena Uma crença, uma necessidade Eles estão aqui debaixo de um chamado de fé Alamashuramassai Eles deram um passo Atendendo a voz do teu anjo Assim como Abraão obedeceu aquele anjo, Senhor Deus Eles obedeceram a tua voz Então esteja com as mãos e faz a tua vontade Cumpre a tua vontade Abençoa o nosso pastor Abençoa a tua igreja Abençoa todos que aqui estão Todos que nos ouviram hoje, Senhor E saímos daqui com fé, com crença Para andarmos na tua presença E nos esforçarmos em ser perfeito Em nome de Jesus Cristo Amém